Oi pessoal do canal Reload, eu sou a Roberta Camargo e começa agora mais um E aí vamos testar. Se você não sabe o que é o programa ainda, te explico. A gente se encontra aqui toda sexta-feira com um convidado especial para recapitular os conteúdos que foram ao ar nas redes sociais e aqui no canal Reload também no YouTube. Essa semana que teve dia da mulher, a gente recebe uma convidada mais do que especial. Ela que é especialista em tatuagens, criadora de conteúdo, mestranda em comunicação. Ellen, a malfeitona está aqui com a gente, agora eu acertei o lado. Seja bem-vinda, Ellen. Conta um pouco mais do seu trabalho para a gente, por favor. Oi, gente. Ai, tô muito feliz de estar aqui sextando com vocês no Reload. E sobre o meu trabalho, eu sou formada de gíria mecânica, mas não trabalho mais com isso. Comecei a fazer tatuagens e comecei a divulgar meu trabalho de tatuagem nas redes sociais. Fiquei bastante conhecida por isso, só que de tanto usar as redes sociais para poder divulgar meu trabalho, eu fui tomando gosto de produzir conteúdo para redes sociais. E aí, hoje em dia, eu sou produtora de conteúdo, me interessei tanto sobre o assunto que pesquiso isso academicamente, sou mestrando em comunicação, tenho um estudo no Instagram. E é isso. Estamos aqui. Vai trazer algumas ilustrações para a gente também, né? Soube disso assim por cima, mas é isso aí. A gente vai ter uma ilustração sua para cada uma das notícias que vamos assistir juntos, hein? E vocês vão ver uma ilustração que tem algo relacionado com cada uma das notícias que a gente vai comentar. Então, achei muito chique. Então, vamos começar o nosso papo de hoje. Ellen, queria saber como é que foi o teu dia da mulher, dia 8, segunda-feira. É um dia muito importante, um dia de luta. É um dia que muitas pautas relevantes são levantadas e justamente por isso, para mim, é um dia muito pesado. porque é um dia que eu vejo muitas coisas que eu sei que existem, mas todas de vez, né? Então, vejo muitas estatísticas que infelizmente são tristes, vejo a exposição da desigualdade, vejo todos os motivos para que se exista o dia da mulher. E ainda tenho que lidar com certas coisas, assim, né? Tem que ter muita paciência para quem está levantando essas pautas de forma descuidada, de forma errada. Tenho que ver certas piadinhas com coisas tão graves quanto feminicídio. A gente tem os dados do projeto Um Vírus, Duas Guerras, que fala sobre o aumento da insegurança das mulheres nesse período de pandemia. Então, vai entrar aqui no nosso quadro. Esse conteúdo está lá no nosso feed do Instagram, com o carrossel mostrando alguns dados sobre o aumento da violência contra as mulheres nesse período de pandemia. Lembrando que, como não era bom sair, como não é recomendado que as pessoas saiam, o ambiente de casa mesmo acaba se tornando, enfim, super perigoso e nocivo para muitas mulheres. Então, essa situação de pandemia é super complicada, porque com a orientação de ficar em casa pelo isolamento social, as mulheres ficam mais horas, mais em contato com seus agressores, né? Porque quando se pensa em violência contra a mulher, muita gente imagina algo que vai acontecer na rua, mas a maioria dos agressores são pessoas conhecidas, são parentes, são os companheiros dessas mulheres, e elas estarem expostas mais tempo a eles, aumenta os casos de violência. E Ellen, vamos ver a ilustração que você trouxe para a gente sobre esse assunto. Ah, essa ilustração eu tinha feito para a minha cunhada de presente aniversário, Luê, que é uma municista incrível. Ela está escrito Nenhuma a Menos, porque é isso, não tem que existir nenhuma mulher a menos, né? Nenhuma mulher tem que morrer por ser mulher. Então, vamos seguir o nosso programa. No início da semana, a gente falou sobre políticas de proteção ao meio ambiente criadas pelo presidente Jair Bolsonaro, aliás, que acontecem durante a gestão dele aqui em 2021. Alguns dados mostram que isso deixa ainda mais vulneráveis as políticas de proteção ao meio ambiente. Vamos dar uma olhada. Quais são os planos do governo para o meio ambiente em 2021? Eu, se fosse você, começava a pensar nisso. No dia 3 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma lista com as iniciativas legislativas prioritárias para o governo. Como é que você costuma acompanhar a notícia, Ellen? Eu costumo, normalmente, acompanhar lendo. Eu consumo mais notícia lida. E aí, quando eu quero compartilhar com alguém, aí eu procuro os conteúdos mais didaticamente consumíveis, assim, por exemplo, vídeos como esse. O meu perfil é de acompanhar mais lendo. Porque, por exemplo, eu li várias matérias sobre isso, né? Umas focando mais na questão da mineração em terras indígenas, demarcadas. Outras focando mais na trilagem, na energia da galera de 2018, né? Que pegou essas terras. Mas esse daí tem, tipo, um resumo de tudo. Tudo é mais completo e eu tenho certeza que a pessoa não vai interpretar de forma errada ou ficar com preguiça só pegar um trecho. Eu acho mais didático, assim. Tem imagens, tem alguém falando de forma mais acessível. Então, a gente acabou de ver esse conteúdo do Echo junto com o canal Reload. E agora temos a ilustração na tela. Então, essa ilustração eu fiz por causa de uma música de uma banda chamada Meu Funeral. A música se fala Acabou, Você Não É Mais Presidente. Ela é, tipo, uma crítica a esse circo que estamos vivendo. E uma vontade, na verdade, né? Porque de acontecer isso aí que tá acontecendo na imagem. De uma revolta aí dos bichos que estavam oprimidos neste circo. E o palhaço que estava à frente de tudo. Porque a gente é muito absurdo, né? São muitos retrocessos nos direitos adquiridos. Nos direitos civis. No cuidado ao meio ambiente. Eu fico falando que é o Ministério de Destruição do Meio Ambiente, não o Ministério do Meio Ambiente. Porque só beneficia quem explora o meio ambiente. E isso é chamado de desenvolvimento. É, e saindo dessa situação, a gente vai falar de outra coisa bastante assustadora. Um homem teve a voz reconhecida e identificada como a de um ataltante. E aí, o desfecho dessa história resultou em uma condenação de oito anos de prisão. A MC Martina vai contar um pouco melhor pra gente o que aconteceu. Vamos acompanhar. Fernanda Henrique Bus Santos foi condenada a oito anos de prisão em regime fechado pelos crimes de roubo e formação de quadrinhos. Martina, perfeita. Eu acho um conteúdo incrível. E é muito louco como o perfil das pessoas que são presas injustamente no Brasil ou que são condenadas. Aí, nesse caso, foi a voz, né? Mas, em geral, a gente está falando de cor em classe social. Foi assim, uma das testemunhas, que seria um dos reféns, achou que a voz é parecida dias depois do crime ter ocorrido. Então, como essa pessoa tem certeza? E essa condenação, com essa falta de provas, como você falou, né? Tem um viés racista mesmo. É totalmente atrelado à condição social do acusado da cor, né? A pessoa já é considerada culpada sem ela ter feito nada. Então, para a justiça, não precisa de provas. Ah, nossa, ele é um homem negro. Com certeza ele é culpado de alguma coisa. Vamos condená-lo. Sobre essa situação, já tem a arte da mal feitana na tela. Olha, esse daí foi uma ilustração que eu fiz sobre a historinha da meritocracia, né? Aí eu estou mostrando um pai e um filho. Não sei se está dando para entender, mas que eles são bem padrões. São brancos, cabelo liso. E o pai está lendo para o filho uma historinha bonitinha, toda floridinha, sobre como a meritocracia é de verdade. Sendo que a meritocracia não é algo que existe, né? Esse garotinho que está ouvindo essa história, ele vai ter muitos privilégios. Vai sair à frente de qualquer outro garoto, exatamente da mesma idade que ele. Mas se for uma criança negra, ele vai ter muito menos acesso, muito menos recurso. E se puder colocar outro também. Essa daí foi uma imagem depois da prisão de Renan da Penha. Porque eu acho que é uma história extremamente parecida, né? Que foi preso por um suposto envolvimento no tráfico de drogas. Apenas porque nas festas onde ele tocava e cantava, pessoas conseguiam drogas. Sendo que, então, por que os organizadores de festivais de música eletrônica não estão presos, né? O que mais tem são pessoas utilizando drogas, mas são muitas pessoas brancas de classe alta que pagaram caríssimo nesses ingressos, né? Se formos em muitas festas caras, vão ter muitas pessoas usando drogas. Mas nós não temos casos de artistas sendo presos porque tocaram em festivais onde tem pessoas usando drogas. Artistas brancos não são presos por isso. E Renan da Penha foi preso porque ele é um homem negro e estava fazendo uma música que é uma música de origem negra, que é o funk. Sim, nossa, e é uma situação que, enfim, a gente vê se repetindo cada vez mais nas manchetes, né? Agora a gente tem a nossa HQ da semana. A gente vai contar a história de uma travesti mineira que fez sucesso entre os anos 50 e 80 aqui no Brasil. Porque, basicamente, ela lutava muito pela vida de pessoas que estavam sendo injustiçadas. Contando um pouco dessa história dessa mulher negra, nordestina e travesti. Quem quiser acompanhar, tá lá no nosso vídeo do Instagram, arroba Canal Reload. Então, se você não segue, já aproveita pra seguir. Nem precisa sair aqui do vídeo do YouTube. Nossa, eu não conhecia o caso de Cintura Fina. Fiquei muito inspirada, feliz em saber desse caso, né? De conhecer mais. Era cearense, mas ela ganhou a notoriedade em Belo Horizonte. E pensando hoje que o Brasil ainda é um dos países que mais assassina transexuais, né? Que é tão violento, que temos toda essa discussão hoje em dia. E ainda é considerada uma discussão nova. Imagina pra essa época, né? Uma época de muita repressão social. Como era ser travesti nessa época? E ela era resistência, né? Então, eu achei muito legal conhecer essa história. A gente já tá vendo aqui a ilustração da Ellen na tela. E a gente tá falando de semana, do Dia da Mulher, né? Então, a gente tem que sim fazer essa inclusão de mulheres trans e travestis. Porque a gente não tá falando só desse recorte hétero cis padrão, né? Sim. Essa imagenzinha, como essa eu acho que é a mais literal de todas. Ela é um arco-íris e eu tinha nomeado ela do bichinho do orgulho. Que foi feita pro Dia do Orgulho LGBTQ+. E, ó, você falou em bichinho. Eu sei que você tem uma familiaridade ali com pássaros e tal. Mas isso rola com anfíbios também? Não rola especificamente com anfíbios, eu acho. Mas eu gosto de bichos de forma geral. Eu sou um bicho que as pessoas não gostam. Então, eu acho muito interessante, assim, os anfibinhos sapinhos, as ranzinhas. Tô perguntando isso porque a redução do número de anfíbios afeta diretamente a raça humana. Isso porque na América Central tá rolando um surto de malária e a ausência desses animais é prejudicial. Então, dá uma olhada pra entender um pouco melhor essa história. Foto e vídeo de cachorrinho, de gatinho, porquinho da Índia. Mas os anfíbios, gente, cadê a foto de sapinha e perereca nas redes sociais? Por isso eu tô vindo aqui hoje pra trazer luz a esses animais que tiveram a sua jornada invisibilizada. Parecia até a Lumena agora falando, gente. Tem muitos bichos que são muito injustiçados, né? Que nem ela tava falando. Todo mundo gosta de cachorrinho e gatinho. Mas cadê os sapinhos, né? Eu acho que esse medo que as pessoas têm, algumas ficam com nojo e aí por isso matam os bichinhos. Não querem perto. Ai! O sapinho na cabeça! O tinge na cabeça! Que bonitinho! Ai, gente, mas o sapinho é muito bonitinho, né? Ele é tipo... Muito bonitinho, assim, por baixo do corpo e verdinho, assim. Perfeito esse recado que a Mia trouxe pra gente. E já temos arte na tela! Malthus, conta pra gente um pouco mais sobre essa arte que você trouxe pra gente. Essa arte foi uma fotografia de Mariana Yumi, que é uma fotógrafa, que eu fiz ilustrações por cima. Eu tô toda melada de slime. Sabe aquela coisa de criança? A gente fez 40 litros de slime porque era pra fazer uma coisa meio anfíbio, assim. Nossa, ficou uma meleca a minha casa. E essas coisinhas também não são só desenhos, foram feitas mesmo de bisfi e coladas na pele. E aí é isso. E muita meleira na casa. Tudo, ó. Don't touch. Exato. Ah, essa daí é uma mariposa, que é outro bicho que as pessoas têm muito medo, mas elas são polinizadoras, né? Tipo a borboletinha da noite, gente. Não tenho medo da mariposa. Essa daí é um bicho anfíbio híbrido, mas que tá comendo um mosquito e pensa sobre isso, né? Tipo, essa questão do surto da malária, porque, enfim, os sapinhos que comem esses mosquitinhos que transmitem a malária estão se extinguindo. Isso impacta diretamente os seres humanos que começaram a prestar atenção no sapo, porque somos uma raça muito egoísta e agora pensamos, nossa, o sapo é importante, né? Pra gente já caminhar pro final do nosso programa, a gente vai falar sobre dinheiro. Esse período de pandemia trouxe muita vulnerabilidade financeira pra boa parte da população. A gente tá acompanhando agora a tramitação da volta do auxílio emergencial, mas o nosso dinheiro, por um lado, enquanto sociedade civil diminuiu, mas os gastos dos parlamentares continuaram aumentando mesmo nesse período de pandemia. Então, a gente vai acompanhar mais informações sobre isso. Ai, gente, e não tem dinheiro pro auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial que é tipo um teste de sobrevivência com o auxílio, que é realmente um auxílio emergencial que não dá pra quase nada, enquanto os parlamentares estão gastando o absurdo de um momento de pandemia como esse que estamos vivendo. Ai, gente, é sério, são valores muito surreais, muito surreais. Isso enquanto a gente tem gente que tá passando fome, né? O Brasil voltou pro mapa da fome já em outubro do ano passado e esse conteúdo do Congresso em Foco reforça um pouco do que esses dados representam, porque a gente já tá acompanhando na prática, né? E aí, vamos ver a ilustração da MAUS sobre isso. Essa ilustração seria um corte de gastos, onde o gasto tá sendo representado por uma coisa, assim, bem volumosa, né? Um gastão. Só que ele tá indo ser cortado por uma tesourinha sem ponta da Hello Kitty, ou seja, os cortes parlamentares, porque houve uma pequena diminuição dos gastos parlamentares, gastos com voos, hospedagem, porque estamos em pandemia, deveria ter sido muito mais. Ah, isso daí foi quando eu fui em Brasília, a primeira vez. E aí eu fui nesse local que, pra mim, como brasileira, eu gostaria que fosse um símbolo de alguma coisa massa, tipo, nossa, estou conhecendo o centro administrativo do Brasil, mas eu só consigo enxergar aí como Mordor, assim, sabe? Eu referenciam as Pontos Anéis, o olho de Sauron aí em cima, porque muitas coisas deveriam ser diferentes da forma como acontecem, né? A administração do Brasil, os gastos, como que existe essa diferença de riqueza. É um país super rico, que tem muito potencial, muito dinheiro, mas isso fica tudo concentrado na mão de muito, muito poucas pessoas, enquanto outras pessoas passam dificuldade. Ellen, quero que você conte onde as pessoas acham mais o seu trabalho, onde tem mais administrações, onde a gente vê o seu dia a dia, as tatuagens, o trabalho de criadora de conteúdo. Uma mulher que trabalha, meus amigos, mas onde a gente vê tudo isso? Ah, gente, ó, dá pra ver principalmente no Instagram, é arroba malfeitona, mas todas as outras redes também, ainda bem, ninguém tinha esse nome antes, então é tudo arroba malfeitona. Então também tem vídeo no YouTube aqui, tem no Twitter também, sou muito ativa, a minha rede social preferida. É isso, no TikTok eu sou uma negação, porque eu acho que eu tenho 30 anos, sabe? Mas estou lá também. Mas é isso, gente, podem aparecer em qualquer uma dessas redes, que estou por lá, falando do meu trabalho, falando notícias, mostrando arte, tudo misturado. Maravilhoso, foi um prazer imenso ter você aqui, eu tenho certeza que o nosso público vai curtir muito o nosso papo. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e curtiu o nosso papo, conta aqui embaixo. Se você não curtiu, conta aqui embaixo também, porque a gente quer te ouvir. Esse foi o nosso, e aí vamos testar de hoje com a Malfeitona, todos os links das notícias que a gente trouxe ao longo do programa estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se você não segue o canal Reload em todas as redes sociais, siga, siga também, oh, errei o asa, hein? Siga também Malfeitona. Mar, dá uma batidinha aqui. Dá pra ir? Ih, ih, ih. Tá quase um soco-soco bate-bate aqui. Muito obrigada pela sua participação. E eu te espero aqui no canal Reload, então, sexta-feira que vem. Se cuidem e até a próxima. Beijo, Ellen. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.